meu amor eu desenhei uma borboleta borboleta é mariposa borboleta olá nesse vídeo nós vamos aprender mais uma palavra do português para o espanhol a palavra é borboleta sim, a palavra em português é borboleta e em espanhol significa mariposa não esqueça dessa diferença borboleta mariposa mariposa borboleta então até o próximo vídeo que a gente vai trazer mais novidades de palavras distintas da Escolinha do Lorenzo. Gracias E aí